Os jornais mostram hoje que Bolsonaro corta bolsas, mas aumenta o dinheiro substancialmente para festividades no 7 de setembro. Ele quer desfilar, ao invés dele pagar para ir para uma escola de samba e rebolar, ele quer desfilar no 7 de setembro. A Amazônia pegando fogo, Guedes cortando salário, não tem investimento, cortando bolsa, o sujeito está destruindo o país e ele vai desfilar no 7 de setembro e gastando mais. O nosso dinheiro, o nosso dinheiro. Meu Deus do céu, né? Bom, agora veja. Você pensa que é só isso? Não. Aviãozinho da FAB toda hora. Primeiro foi para o casamento dos filhos dele lá, né? Do Bolsonaro. Helicóptero da FAB e tal. Agora, o aviãozinho da FAB é para levar a esposa do Ernesto Araújo para passar férias nos Estados Unidos. Ela vai na... Deve ser ir na Disneylander, né? Porque infantilóide desse povo só pode ir lá para ver o pateta. O nosso dinheiro. Aviãozinho da FAB. O nosso dinheiro, novamente. Não tem dinheiro para nada, mas para eles tem. E assim sucessivamente. Todo dia tem um dinheiro gasto a mais por esse pessoal. Esses dias mesmo, a Folha de São Paulo mostrou que o Eduardo tirou do nosso bolso mil dólares para pagar um jantar. E ele mais dois, duas pessoas. Não tem jeito, né? Essas pessoas são sem vergonhas. São sem vergonhas. Agora, veja só. Isso não é o pior. O pior é você ver o nosso dinheiro sendo gasto para transformar o Brasil num país fascista. Sim, 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 sim. Pela primeira vez eu estou vendo gastos do governo federal para transformar o Brasil num país fascista. O Moro vai ter, a partir de setembro, uma propaganda na televisão sobre o pacote anticrime dele. Quer dizer, meu Deus do céu. O pacote anticrime dele é inteiramente inconstitucional e anticonstitucional. Você não pode, de maneira nenhuma, criar um pacote anticrime onde você transforma a polícia e o cidadão comum num amálgama. A polícia tem que ter diferença do cidadão comum. Ela tem que ser um grupo de pessoas que participaram de uma profissionalização para poder usar da violência. O monopólio da violência concedida ao Estado pressupõe uma alta qualificação da polícia. E o cidadão comum não pode andar armado porque ele não tem essa qualificação nem autoridade para fazer o que a polícia faz. Porque o monopólio da violência é do Estado e não do cidadão. Como o Bolsonaro quer cruzar essas coisas, ele quer que todo cidadão ande armado, ele quer fazer a indiferença da polícia e do cidadão, ele deixa o Moro, então, propagar um pacote que permite com que o policial atire em condições que só o cidadão atiraria. Sob medo, pressão, nervosismo, estando em minoria, ele pôs uma série de cláusulas onde o policial pode atirar. Ou seja, pode atirar para matar e vai ter uma legislação mais branda para ele. Ou seja, ele está transformando o policial em alguém desqualificado como cidadão comum. Transformando grupos milicianos mais fortes que a polícia. Esse vai ser o resultado. O que é isso? E isso é exatamente o fascismo. O fácil. O fácil é um conjunto de gravetos que sozinhos eles não significam nada. Mas enrolados eles viram uma arma. Então, são grupos. É uma atividade de grupo, de grupelho. Ou seja, o fascismo, ele tem muita, a milícia tem muita relação com a organização fascista. A diferença é que a milícia trabalha para prender criminosos, extorquí-los e depois soltá-los. E fazer chacinas. E o fascismo funciona nesse mesmo sentido, só que ideologicamente. Mas é a mesma coisa. E nós vamos ter uma propaganda paga por nós para incentivar esse regime de desqualificação da polícia e de possibilidade de você ter cada cidadão montando o seu núcleo de milicianos. Na TV. Vamos ter que aguentar. O Moro não só está desacreditado, desautorizado. É um juiz que já deveria estar sendo avaliado. A sua conduta, um ex-juiz, mas essa conduta não pode perdoar. Não pode simplesmente passar uma borracha nisso que ele fez. Ele tem que responder. Ou então, os atos que ele fez têm que ser anulados. Agora, ele vai ter autorização com o ministro da Justiça de fazer uma propaganda fascista no Brasil que afronta a própria Constituição e o Supremo vai deixar? O STF vai deixar isso acontecer? O STF não está lá para proteger a Constituição e vai deixar isso acontecer? E nós, do nosso bolso, vai ser tirado isso? Que era um dinheiro que podia ir para a pesquisa? Vai ser tirado para fazer propaganda fascista? Para educar o povo no fascismo? Isso é Bolsonaro, gente. Esse cara tem que sair do governo. Esse cara tem que sair do governo. Não dá mais. Não dá mais. Moro, gente. Moro, né? Que agora a gente sabe que é um bandido. O ministro da Justiça é um bandido. É um chefe de quadrilha. Agora ele vai ter dinheiro para fazer propaganda do fascismo na TV. Da lei anticrime dele, que nada mais é do que um pacote fascista. Quem vai pagar? Nós vamos pagar. Nós vamos pagar. Escuta isso aí, leva adiante, passa para frente, gente. É importante esse vídeo. Dá o like e se inscreve no canal. Se você quiser colaborar, tem os mecanismos aqui embaixo. E se você colabora, você está dando um empurrão enorme. Porque o canal está crescendo. Ele é o único canal de esquerda que cresceu. Vocês viram no The Intercept. E esse movimento está dando frutos, gente. Tem muita gente refletindo em cima do que a gente está conversando aqui. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.